No final de ano sempre há o balanço, as projeções. Compras de Natal, Fernando, registram um crescimento de 2,3% na comparação com o ano passado. Para alguns comerciantes, os números são satisfatórios, porque ano passado tivemos um crescimento atípico. Outros dizem ser abaixo da expectativa. A compra de presentes de Natal dos brasileiros esse ano cresceu 2,33% na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso de acordo com o levantamento feito pela CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Apesar desse crescimento, as vendas do varejo entre os dias 1º e 24 desse mês ficaram abaixo de esperado pelos lojistas, que estimavam um aumento de até 9% em 2001, aliás 2011, principalmente após o anúncio do governo com relação à diminuição do IPI. Mesmo abaixo das expectativas, a elevação das vendas no varejo foi considerada positiva pelo presidente da Confederação, o Roque Pelizarro Júnior, porque o aumento registrado esse ano tem como base comparativa alta de 9,48% nas vendas registradas no ano passado em relação a 2009. 2009. 2009. 2009.